Aleluia! 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 Já tem a primeira vida aceitando Jesus. Aleluia! 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 Adore, 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 adore Adore em outro idioma, adore em outro idioma A terra está repleta de seu poder Todo olho humano já começa a ver Aquele que governa o mundo sem nada temer Todo domínio está em suas mãos Guerrais e mortes cessarão A paz verdadeira os homens todos verão Seus inimigos com medo começam a chorar Mas os que adoram seu nome começam a adorar Isso é um som que está descendo a cara Receba essa presença agora Receba essa graça agora Receba esse quebrantamento agora Receba ali minha serva que não tem me pedido Pega lá para a malaga cheia Receba a minha visitação agora Receba a minha presença agora Tu não me pediu para eu te tocar, minha serva Espírito Santo Tu não me pediu, Senhor, me toca Espírito Santo Eu estou te tocando agora, minha serva Calava a senda na balanha Quando pensou que não estaria te ouvindo Balanha de orremaia Receba tu esse renovo meu Receba tu essa cura minha Oh, 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 oh Espírito de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem algo novo de Deus começando hoje. Hoje.